E a Vanessa Camargo que está internada em um hospício após não suportar o favoritismo do Davi. Eita, meus nobres, parece que Vanessa Camargo está obcecada pelas questões que aconteceram lá dentro da casa mais vigiada do Brasil. Mas vou te explicar tudo o que está acontecendo. Segundo a matéria da jornalista Lara Santana, que é repórter do Inhofe, gente, a ex-tia de Vanessa Camargo, que era casada com Luciano Camargo, estamos falando de Cléo Loyola, trouxe algumas informações aí nas suas redes sociais com relação a Vanessa Camargo, dizendo que ela foi internada em um hospício, num manicômio, e que estaria sobre os cuidados até mesmo de Dado Dolabella, trazendo também a atualização de que ela voltou com o Dado. Preste atenção no que a ex-de Luciano Camargo trouxe em suas redes sociais sobre Vanessa. A Vanessa Camargo, de novo, nos braços de Dado Dolabella, o plantador de ervas. Afinal de contas, quem iria cuidar dela em um hospício, no manicômio? E ela deu continuidade ainda, gente. A moça teria ficado obcecada pelo Davi e ele está tomando conta dela. Estão juntinhos. Ele, no caso, seria o Dado, tá? Não seria novidade para ninguém, mas a Cléo também disse que esse é o motivo porque a Vanessa e o Dado Dolabella desapareceram das suas redes sociais. Um tempo atrás, ela trouxe até algumas atualizações como forma de ataque ao participante Davi quando a Leide saiu da casa mais vigiada do Brasil. Mas e aí, gente? Além da informação traga por Cléo Loyola, será que alguma outra fonte mais próxima da família ou a mãe da própria Vanessa ou alguma pessoa que, de fato, tenha contato com ela, trouxe alguma informação a mais sobre o que está acontecendo com a Vanessa? Eu acredito, gente, agora essa é a minha opinião, que se, de fato, tudo isso for verdade, a Vanessa Camargo tem que tomar alguns cuidados em tocar alguns tipos de assuntos. Ela está vendo, por exemplo, quando ela estava lá dentro da casa mais vigiada do Brasil, ela falava muito que determinado tipo de comportamento do Davi disparava alguns gatilhos nela. Aqui fora, o que ela precisa de fazer? Parar de assistir o BBB, parar de entrar nas redes sociais dele ou de algum tipo de fã-clube que realmente venha trazer alguma informação sobre o brother. E outra, focar na própria carreira. Porque todas as vezes em que ela fala do Davi, a internet sempre volta atrás em tudo aquilo que a Vanessa fez contra o Davi, perseguindo ele, chamando o jogador de manipulador, aquela questão toda, fez o cara sofrer lá dentro. Ele quase quis desistir do BBB por causa de algumas falas problemáticas de participantes que se juntaram contra ele. Então, assim, nessa lasanha toda, eu acredito que não foi apenas a Vanessa que sofreu. Mas nós estamos tristes pela realidade, pela situação que está acontecendo agora mediante a matéria que foi exposta aí no in-off. O que desejamos de verdade é melhoras para a Vanessa.